O palco é com vocês, dá para ele o microfone. Pessoal, boa tarde. É bom falar de negócio e tudo, infelizmente a pauta agora não é a melhor de todas, porque a gente fala de pontos aflitivos do e-commerce. O e-commerce vem sofrendo com questões tributárias há algum tempo, e isso esquentou muito nos últimos meses. Mas é sempre bom a gente poder falar, dividir a experiência de cada um, poder entender a partir daí o que há a ser feito, o que as pessoas estão fazendo e qual é o prognóstico de futuro. A ideia do painel de hoje é justamente falar isso. Nós temos duas pessoas para falar, eu vou coordenar o painel, vou fazer uma pequena introdução para contextualizar o principal dos pontos que a gente vai tratar aqui, e depois os dois palestrantes, tanto o Zé Aparecido quanto o Ferdinando, que vão falar das suas experiências e outros pontos específicos relacionados à questão do ICMS que a gente tem. Essa novela começou lá atrás, numa coisa que chamava Protocolo 21, que foi um protocolo estabelecido entre boa parte dos... quer dizer, todos os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, mais o Espírito Santo, e que não teve como assinatura os estados do Sudeste e do Sul. Essa é uma novela que não é brasileira, que existe no mundo inteiro. O e-commerce mudou a forma de recolhimento do imposto sobre produtos. Normalmente o imposto é recolhido na origem, o produto estava na origem, o e-commerce rompe isso. A gente teve várias questões relacionadas a isso nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil, esse problema surgiu com esse Protocolo 21, do CONFAS, que estabeleceu o início de guerra fiscal entre os estados. Os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste falavam, poxa, não é justo que o consumidor, estando aqui, o imposto, o ICMS, seja todo recolhido na origem, onde a maioria das empresas estão, no centro-sul, sudeste do Brasil. Alguns estados começaram a barrar equipamentos, barrar entregas, os caminhões eram parados em barreiras, e se estabeleceu aí um problema. Um monte de ações judiciais, a DINs e tudo, para tentar bloquear o que existia relacionado a esse Protocolo 21, do CONFAS, até que o governo sentou com todos, na época, sentou com todos os governadores, e firmaram um pacto que depois foi se materializar no que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Emenda Constitucional 87. É uma emenda constitucional que mudou a forma de recolhimento do ICMS para as vendas não presenciais, como eles chamam, catálogo, internet, enfim, e que estabeleceu que, a partir daí, uma parte do imposto seria recolhido na origem e o diferencial da alíquota no destino. Ok, até aí, em tese, não se aumenta a carga tributária, só muda para quem se paga. O setor inteiro ficou muito preocupado em como isso ia ser implementado. Em agosto do ano passado, eu sou vice-presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, e, como vice-presidente da Câmara, junto com outros 13 operadores de e-commerce no Brasil, somados, que representaria alguma coisa ali, perto de quase 50% do mercado de e-commerce do Brasil, todos nos movimentamos e fomos ao CONFAS, que é o conselho dos secretários da Fazenda de todos os estados no Brasil, para perguntar, pessoal, nós estamos preocupados, essa norma tem impactos muito significativos, como vocês estão pensando em implementar? Como é que vai ser a regra de implementação disso? A resposta para a gente, na época, foi surpreendente no ponto negativo, no mais negativo possível, porque, quando a gente estava, há algumas reuniões, a gente estava se preparando para esse papo com o CONFAS, levantando todas as possibilidades, poxa, será que está o cenário? Vamos sugerir também, não vamos chegar lá só a perguntar, vamos levar sugestões. Quando a gente chegou lá, a gente teve a certeza de que eles estavam 3, 4, 5, 10 quarteirões atrás, nas discussões, eles estavam indo pensando quem era o obrigado, quem era a pessoa que teria obrigação tributária, quando a gente já estava preocupado com a implementação disso. Isso seis meses antes do prazo de início da norma, pensando que as empresas tinham que trabalhar seus sistemas, que antes emitia nota para um lugar, tem que emitir agora para 27, preparar inscrições estaduais para poder recolher o imposto em cada um dos novos estados em que as empresas não têm filiais, e por aí vai, uma carga burocrática enorme. Nessa época, tinha uma outra questão, que era, e aí, quem é do simples? Precisa se submeter a essa norma ou não precisa? O tempo foi passando e o show de horror foi aumentando, porque as movimentações não vieram. Infelizmente, a gente vive uma época de arrocho fiscal absurdo em que todos os estados buscam a arrecadação, crescer a arrecadação. Então, o que todos os estados se preocuparam no final do ano passado foi internalizar todas as legislações que permitiriam a eles, a partir desse ano, fazer a cobrança do ICMS desse diferencial de alíquota, e não se preocuparam tanto, na época, em discutir entre eles como que ia ser feito o regime de pagamento disso, ou se cada pobre coitado que opera no e-commerce no Brasil teria que realmente recolher 27 guias diferentes para pagamento de imposto, conforme aonde vendesse. Fomos para o Executivo, tentamos a agenda com o Ministério da Fazenda, não conseguimos, na época era o Levi, que estava na cadeira, e ele não recebia ninguém. A gente foi recebido pelo Dr. Marcelo Maia, do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, o MEDIC, que é o responsável pela pasta de serviço dentro do Estado, é uma pessoa nossa. A gente brinca, fala que o MEDIC é um... Dentro dos ministérios, é um ministério nosso, um ministério que é pró-indústria, pró-serviço. Infelizmente, a reunião também foi desoladora, porque o Marcelo falou, olha, eu tenho nenhuma margem para manobrar nessa história. Infelizmente, a gente entende o problema, sabe do que pode acontecer, mas o ideal seria mesmo que, no curto prazo, as empresas buscassem judicializar a questão, porque dificilmente haverá uma saída política dentro do governo no atual cenário. Era desolador, mas ele foi muito sincero e muito coerente no posicionamento dele, porque, de fato, passados... Isso foi em outubro do ano passado, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, passados quatro, cinco meses, o cenário é mais ou menos esse. E o pouco alento que a gente teve até hoje veio de ações judiciais. Hoje existem três ações diretas de inconstitucionalidade, questionando a forma de recolhimento que hoje se tem do ICMS nas operações de e-commerce. Uma delas, que vocês devem ter ouvido, ou pelo menos alguém deve ter... Faz três semanas, mais ou menos, conseguiu uma liminar, o ministro Toffoli, que suspendeu o artigo 9º do convênio, 93, do CONFAS. O que é isso? É uma ação da OAB, junto com o SEBRAE, que foi um movimento que nós, da Câmara e Inete, ajudamos a operacionalizar. E aí vou abrir um parênteses aqui para falar do Simples. O Simples a gente tem. 90% das empresas no Brasil, das pessoas jurídicas do Brasil, ou são do Simples, optantes pelo Simples, ou estão no lucro presumido. 10% das empresas são empresas que têm um faturamento maior e que representam, e que estão aí necessariamente no lucro real. Agora vamos falar de emprego. O emprego é o contrário. Essas 90%, em termos de faturamento, essas 10%, essas empresas maiores, representam a maior parcela de receita gerada, de riqueza gerada no Brasil. Óbvio, nós estamos falando dessas 90%, esses 90% de empresas optantes pelo Simples são as micro e pequenas empresas, as médias empresas. Elas têm uma representatividade em termos de valores muito menor. Mas é quem mais emprega no Brasil hoje são as micro, pequenas e médias empresas. De dois funcionários até 30, 40 funcionários, a grande massa empregadora no Brasil vem daí. E o nosso pleito era, poxa, se 90% da receita está com empresas maiores, vamos tirar o Simples da regra de recolhimento do ICMS dado pela emenda constitucional 87. A gente libera a grande massa de empresas, que é quem não vai ter. Aqui são duas análises a serem feitas. Uma, custo, desgaste operacional e problemas gerados em razão da aplicabilidade dessa norma. Outra é sobrecarga tributária. Existe sobrecarga tributária na nova forma de recolhimento do ICMS para todo mundo, mas para o Simples é pior. porque o Simples, quem recolheria normalmente 5% e pronto, e lá dentro tem um e pouco por cento, não lembro o número, que seria relacionado ao ICMS, na nova sistemática, ele fica obrigado a recolher o Simples normal e o diferencial de alíquota do outro estado para onde vendeu. O que significa que pode ser, vai lá, dependendo do produto, 5%, 6%, 7% a mais, além dos 5% que já estão sendo recolhidos. Um estudo feito pelo próprio Sebrae, ele indica que a sobrecarga tributária para as empresas optantes pelo Simples vai chegar em torno de 60% a 70%. Se a gente equilibrar o que é venda dentro, venda interna e venda interestadual, porque interna não precisa, mas a interestadual, então vai carregar quase 60% a 70% do que hoje já se recolhe de imposto. O que é o que é o que é o que é o que é?